Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Doidada minha bitch, oh, 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 oh Penso em cash mais que o Berlin Mano Bim é só tomo, uh, compro o Luí V E o cheiro da granja, uh, explana meus pits Mano, traga só toma como uma porn de bitch, yeah, yeah Faço grana, mas com os lames de terno Do meu jeito, sem camisa e chinelo Essa doida é a cor de que eu acelero Na avenida, presidente, humerto Lá que eu só se for pro lado Mano, é o certo pelo certo Mano, eu sou abençoado Já vem talento, preso sobre o que? Minha véia orgulhosa, mãe, isso é pela senhora Agora recebo em dólar A neta é uma vida da hora E ao meu pai, obrigado, sempre me mostrou boas E na vida nada vem fácil É consequências dos meus atos Conto da vista, ela já tá lá tarde Fui na Nike Factory, levei um Nike Shop Mano, minha gata gêmeo, sempre quando eu boto fora Pede pra passar uma marcha enquanto eu dirijo esporte E se nem amor, pra nós marolar Um baldinho de prédia com estelar, tô Pra não ser um pirulito, me chupar até cansar Um conflito dessa dama não tem como recusar Essa doida quer, ligue com o campari Pra matar a larica, te dou chocolate Anime essa bunda e joga na party Se prepara que hoje vai ter festa na loja Mano, tem várias doidas na minha porta Mas só que eu quero a doida da minha bitch Doida da minha bitch Agora todas essas doidas mina Oh, 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 tá Espécies em dó, oh, 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 oh Penso em cash mais que o Berlim Mano, eu mesmo essa dama Eu compro o Louisville E o cheiro da ganja Eu explana meus piques Mano, eu trago essa dama Como uma porne de beat Todas essas coitas minotas Espécies em dó Feito em cash mais que o Berlim Mano brima, só tomo Compro o Louisville E o cheiro da ganga Exploda meus pis Mano atrás da Sala Dama Como uma Pornibit